Montana RS, gente, então o que é que você vai ver aqui desse carro, por exemplo? É a versão mais esportiva, mais requintada do que a própria Premier? Eu vou dizer que sim, viu? Por causa da costura, do acabamento, da proposta. E o que eu posso confessar para vocês é que como picape urbana, acima do segmento B, porque o B está a estrada ali, a Montana entrega bem. E outra pergunta que eu posso responder de forma muito clara também, para você que está assistindo a gente no canal ou no programa, no AutoRank, no automotor. Na minha opinião, é uma entrega melhor do que da Toro Endurance. Toro tem mais potência, tem outra calibragem, está chegando agora a linha 2024, mas a minha leitura é que essa versão aqui consegue trazer conforto, entregar uma boa propulsão, 1.2 justo, pouco mais de 130 cavalos, um torque legal, uma multimídia, um CarPlay Android Auto sem fio. E toda a conversa sobre tecnologia, a Chevrolet dá uma observação legal aqui, que estou eu aqui, ele me dá o alerta, porque tem essa função de alertar quem está se aproximando, né gente? Então isso é legal. E conheci tempos atrás, mas muito tempo atrás, quando a Volvo começou a explorar o Bliss sobre seus carros. Dando uma volta como essa aqui. Contando a que chama a atenção, sim, as pessoas ficam olhando do lado a pegada da proposta da picape da Chevrolet. Que faltou um clutch digital? Sim. Que na minha opinião, o que falta é a opção da capota elétrica que você coloca. Eu sempre vou falar isso, porque é a que me serve. É a que me dá mais segurança nesse ponto. Acho bem justo. E usual. Retomadinha. Legal. Você vê na Fiat Strada, por exemplo, que está aqui num degrauzinho abaixo, levemente abaixo. São as borboletas atrás do volante, que aqui não tem. Agora, será que eu vou precisar mesmo disso? O que eu vou precisar é da entrega dessa proposta que você vê no restante desse vídeo. É fácil falar do visual da Montana RS. A picape, que nasceu bem acertada no design, ficou ainda mais interessante com os aditivos esportivos. Que a Chevrolet sabe fazer muito bem em toda a gama RS. Na dianteira, podemos destacar a grade frontal, com estilo colmeia, com detalhes em preto brilhante e o emblema RS se destacando, além da famosa gravata da Chevrolet na cor preta. As rodas de alumínio de 17 polegadas têm acabamento próprio e ficaram bem mais elegantes nessa versão. Na cabine, observe por dentro. O revestimento preto com costura vermelha está por todos os cantos. No volante, no painel, nos bancos e até no encosto de braço. Saca aí! São toques de esportividade que deixaram o desenho da picape ainda mais acertado para o uso urbano. Essa é a pegada da Montana. Só para você entender aqui, gente. Média de 11,5 na estrada é o que essa picape faz, tá? Na cidade, um pouquinho menos, perto dos 10. Vamos comparar assim. O lance desse motor 3 cilindros é que quando você acelera mais, eu fiz isso agora há pouco, você sente a vibração para dentro do carro como se não acontece no seu concorrente, porque não deixa de ser concorrente. Mas acredito eu que, por um voto de legalidade, a Montana é a melhor picape urbana dessa categoria. Porque eu falo que nessa categoria eu incluo a Toro Endurance e também a Renault Oroch, Duster Oroch. Estou tirando a estrada do jogo, tá? Porque acredito que aqui eu tenho um plus, acima da própria estrada, turbo, ultra e também wrench. Eles concorrem, de fato. Porque vocês entendem que esse carro custa 20 mil reais a mais do que a própria estrada, né, gente? Então, tá aí, tem uma explicação. A outra vai servir, vai servir. Mas a proposta da Montana aqui é de um outro degrau. Como eu gosto de falar, degrau, né? Para a gente pegar por aqui. Espero que você tenha curtido esse giro rápido que demos com a nova Montana RS. Manda para os amigos. E continue com a gente se ligando aqui no nosso canal. E continue com a gente se ligando aqui no nosso canal.